Falar do lance, foi um lance que eu não concordo, não aceito, não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade porque eu não estava, que eu não estou na cabeça dele para saber disso. Mas todo mundo que entende futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer e muitos de vocês falam que eu sou caicai, que eu já tive um rótulo disso e eu não nem ligo para o que falam disso, porque quando eu estou de frente, quando eu tenho a visão periférica, eu consigo me defender, como eu venho me defendendo até hoje, mas de costas eu não consigo me defender. E vou falar do lance que, por muito pouco, né, acho que Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado, se fosse dois centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa, mas não passou. Eu poderia estar de cadeira de roda, né, então é complicado você falar num lance que... Num momento tão importante na minha carreira, eu acabo sofrendo, mas faz parte, aconteceu e... Vamos ver, tem que seguir. Bora. Vem, Marcos. Então, bora, pode ir. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa.